No pain, no gain, never stand down, made our own way Porém assim que sair vocês sabem que vai ter aqui no canal Outra coisa que daqui a 6 dias teremos outro evento novo Que é a Guerra das 5 Cores Que eu já tinha anunciado já há muito, muito tempo atrás aqui no canal Que tinha sido adicionado a esse evento, só que nunca tinha aparecido Então chega de enrolar e vamos testar aqui o Pântano das Mágoas Vamos ver o que a gente precisa fazer O exército do Rei Coin se aventurou pelo Pântano das Mágoas Para lutar contra os monstros mais tóxicos do mundo Comande uma facção e ganhe a batalha Os monstros serão equipados automaticamente ao serem convocados Ganha a batalha e destruem todos os monstros do oponente Beleza Então a gente tem que usar a equipe do Comandante Coin Que é tipo, se não fosse com cá seria moeda O Comandante Moeda, vamos chamar ele assim E vamos lutar contra o Laiba Beleza Vamos ver o que a gente ganha de cartas novas Vamos ver se temos cartas novas Muito interessante ver sempre King Coin Ele é o nosso O louco Temos já cartas novas Olha só Eclosão Sua raiva não vale nada no Pântano, nas Mágoas Ele vai engolir você Parece que essa menina tem habilidade ali Ah, Eclosão Ela tem habilidade Que é aquela Outcast Outbreak Em português seria Eclosão Que é o dano físico Inimigo doente Remova a doença e causa dano mágico adicional Então ela tem isso aqui Muito, muito interessante E essa menina tem também, né Eu vou botar esse carinha aqui, ó Porque ela bate mais Simplesmente por isso Vamos já sacrificar aqui o Void Element E vamos utilizar Ó, temos carta lendária e tudo mais Essa aqui é também a lendária? Eu nem vi Ah, é a lendária E temos ela aqui Show de bola Vai dar um bônus de ataque físico Nossa, nós vamos dar muito dano, velho Caraca, velho 3 de dano E agora 5 de ataque físico Muito bom Removemos a doença E deu 4 de dano Nossa Eu queria saber só o que que baseia O dano de eclosão, cara Ele não diz aqui Né Porque ele deu 4 de dano de eclosão depois, né Então a gente já viu como é que é mais ou menos a habilidade Mas achei interessante que ele não Não diz, né Qual que é o dano Qual que é a base De cálculo pra esse dano, né Então tipo Fica meio que Meu, será que Né Quanto que é a base de cálculo Nossa, temos equipamento novo Besta Ó, é um equipamento diferente, né Nunca tinha visto esse equipamento Interessante Beleza, vamos lá Estamos aqui aparentemente Tudo muito, muito dominado Eu queria muito saber se o Os caras lutam com o mesmo baralho que a gente, né Então isso a gente tem que precisar bastante atenção O cara até agora colocou É, existe a possibilidade dele realmente usar o mesmo baralho que a gente Não existe essa pequena possibilidade Eu vou botar Eu não vou botar você porque você tem o Fear E aí com o Fear É, não vale a pena botar ele ali Que vai trocar um cara de lugar e não vai valer a pena, né Beleza, dá 9 ali Ah, o cara tem Fúria Tomara que a gente mate ele logo Ah, vou matar, tranquilo Beleza Matamos o King Coin O Rei Coin O Rei Moeda Não Cara, eu acho que é um baralho diferente, velho Que legal O bom é que dá umas jogadas diferentes, né Tipo, dá umas combinações não é o mesmo, mesmo o baralho, né Cara Interessante Cara, mas eu achei muito legal a nossa da eclosão, cara Mas eu fiquei muito curioso ainda Referente aos Ao cálculo pra o dano O dano, né Não sei se é tipo Temos que testar ali Pra ver se ele vai dar o dano Eu vou aproveitar e vou botar mais uma dessa daqui, ó Ah, eu não sei se ela vai bater com coisa Eu vou bater em você aqui, ó Vou tentar tirar a sua armadura Beleza Porque Tem algum inimigo doente Tem aquele lá doente Vamos ver se ela vai bater Tirou E deu 1 de dano Deu 1 de dano de novo Interessante, né Que Esses heróis Esses monstros aqui Que nós estamos utilizando, né Eles tem o eclosão E tem a doença, né Então tipo, eles meio que fazem Um ciclo Repetitivo disso, né Então tipo Ah, o cara vai lá Ah, ele tá doente Eu bato, dou a eclosão E deixo ele doente de novo Porque na próxima rodada Eu vou bater de novo, cara Então é muito interessante Já dá pra começar a pensar Em algumas estratégias, né Pra se utilizar assim Que essas cartas forem lançadas, né Tomara que pelo menos Essas duas cartas Que a gente está jogando aqui Elas sejam lançadas no jogo normal Pra que a gente possa utilizar elas, né Desde Desde uma carta Que dá dano de arco e flecha Que dá 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 Ai, fugiu lá Aprimorar Não, como é que é o nome? Que dá Inspirar, né Que aí tira o Tira o buff do fear, né Que é muito bom Vou fazer aqui, cara Todos eles batem de espada E aí tem alcançar Não vale a pena botar o carinha Pra dar dano de fear Você tem 4 de vida Você vai dar 3 Ali dá 3 Eu vou usar aqui, ó Porque daí eu mato esse carinha aqui logo Show Beleza Então é muito interessante Porque as nossas duas arqueiras Aqui da lateral Elas estão batendo Com Coisa Dão O eclosão E depois elas deixam doente Por exemplo ali, ó Não aconteceu ali no caso Deixou ele doente Ele está doente Então na próxima rodada A gente dá O Ah Entendi já Já Acho que eu peguei as mães aqui Do Desse eclosão Porque se vocês repararem Nas duas arqueiras Elas tem doença 1 E a nossa Abaxi ali Banshi Ela tem doença 4 Então eu creio Que é baseado no valor Da doença Que dá o dano do eclosão Então vamos prestar atenção É Se bem que ela vai matar ali, né Cara Não vai dar pra gente ver muito bem Mas vamos ver aqui, ó Porque ela vai bater ali do lado Ela bateu Beleza Deixou o cara doente Ele vai dar ali Ah, ele tancou Tá Mas ali Ele deu doença 4 Então é mais ou menos isso Então quanto maior for a doença Do monstro Equipado com eclosão Maior vai ser o dano adicional de magia Cara Então é interessante Porque Aquele Aquele item Que dá doença em grupo 2 ou 3 Acho que é Aquela Tipo o shuriken, né Que os caras tendem de jogar Que é um item jogável Só Ele Deixa bem interessante, né Porque Tipo ele bate Dá doença em todo mundo Tem os caras com eclosão Então fica muito interessante Vai dar uma jogabilidade Muito, muito diferente Aqui pro jogo, né Cara Vai ser muito, muito interessante Eu vou usar isso aqui Pra quebrar Aqui ó Esse item aqui Que eu tava falando Ele dá doença em grupo E ele dá silence, né Então tipo Ele anula magos E dá dano Vai dar doença Pra dar dano adicional de magia, né Então ali, beleza Deixamos ele doente Aí ele vai bater Ele ia dar o dano de doença Deu doença 1, né E aqui no caso Não vai bater Porque Não tem ninguém Que bate, né Infelizmente Tá Soltou ali Beleza Só vai Só vai Quebrar E talvez Ele Ó pra esse item aqui Dá Eclosão Esse item aqui Ó Luvas De deterioração Ele dá eclosão E dá doença Nossa, Zé Era tipo Das duas coisas juntas Muito bom, velho O item muito, muito bom Aqui eu não vou fazer nada, né Cara Porque é só as duas arqueiras ali Batendo Já vão Já vão ganhar, né Ainda fora o dano de eclosão Beleza Show Ganhamos, cara Muito legal Muito, muito legal Adorei, velho Essas cartas com a eclosão Eu tava muito Muito ansioso Pra poder Tipo Desbloquear Isso logo, né Cara E desbloqueou aqui no evento Então talvez depois deste evento Libere as cartas de eclosão Talvez durante Talvez amanhã Não sei, né Tomara que libere logo As cartas ali com a eclosão Pra gente poder testar, né Por enquanto Não temos nada Nada anunciado, né Inclusive aqui, ó Eu sempre fico de olho aqui Nesse carinha aqui Balançando Porque se aparecer Carta nova Que eles vão lançar Vai ser por aqui, né Então, tipo Aqui não temos nada Só tem aquelas últimas ali Que tinham sido lançadas, né Então Infelizmente ainda não temos As cartas de eclosão Mas se você gostou desse vídeo Cara, não esqueça De se inscrever no canal Deixe seu like E comente aqui embaixo O que você achou Dessas cartas de eclosão Comente aí talvez Alguns combos interessantes Que a gente pode estar testando Quando lançarem Essas cartas de eclosão Porque dá habilidade nova E tudo mais, né Então a gente tem que pensar Estruturar muito bem Como é que nós vamos fazer Pra montar um baralho Que utilize Essa eclosão A nosso favor Principalmente por causa De lanças obsidians Aquela shuriken Que eu não tenho Eu preciso fazer ela E outros itens Que dão doença E outros itens Provavelmente novos Que vão estar lançando Que dão doença E dão eclosão Pro monstro, né Então, tipo Vai ajudar bastante A matar os monstros Vai dar tipo Muito, muito combo Muito, muito dano, né Então, tipo Monstros Que tem pouca vida Vão morrer muito fácil Né, então, tipo A lagosta pirata Não vai tankar tanto Assim mesmo No level 5, né Porque o dano adicional É de magia Então bate por baixo Da armadura Então ela não tanca tanto, né Mas, era isso Tamo junto Falou e fui!